Certo, agora pega aqui, beirando aqui, esse mato. Olha que altura que nós estamos, galera. Pilão, Vinícius. Olha aí, filho, só voando. Carneiro. Olha a altura, olha a altura que nós estamos aqui, cara. Olha isso. Coisa linda. Vai pro YouTube, né? Com certeza. Vai ou não, Lima? Vai. Vai, Pilão. Vai, velho. É, longe vai, né? Será que nós passamos nesse mato aqui? Aonde? Daqui, ó. Aqui. Vai tentar atravessar esse morro aí, ó. Vamos ver se dá certo. Vamos lá, então.